Música E aí, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você a decoração de passo a passo para o dia das mães Mas isso não se limita a apenas dia das mães Você pode fazer a mesma decoração para aniversário, para casamento principalmente Eu vou usar as cores tradicionais, vermelho, branco, vou acrescentar algumas coisas Eu já fiz a parte da cortina, tem vários vídeos no canal, eu mostrando como é que eu faço Eu já coloquei tapete, agora eu vou fazer a montagem, colocar as coisas nos lugares Vamos lá acompanhar? Já fiz toda a estrutura da decoração, agora eu vou posicionar os elementos Primeiramente o painel redondo Música 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 I like it Música 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 na decoração. E é isso. Espero ter gostado e qualquer dúvida, deixe nos comentários.